Naquela tarde de março Quando na rua te vi Meu passo lerdo apressou-se Meu jeito rude domou-se O que era sal adoçou-se A diferença está aí Quando chegaste na casa Que pra nós dois construir A solidão ausentou-se O que era triste alegrou-se Quem era só completou-se A diferença está aí Quando partiste no inferno No meu inferno vivi A porta aberta fechou-se O que era luz apagou-se O meu encanto quebrou-se A diferença está aí Quando a saudade de mim Chegou contando-se A solidão encantou-se O que era mel O que era mel amargou-se Minha tristeza Minha tristeza saciou-se A diferença está aí Quando partiste no inferno No meu inferno No meu inferno quebrou-se A porta aberta fechou-se A porta aberta fechou-se A solidão A solidão encantou-se O que era mel Amargou-se Amargou-se Minha tristeza saciou-se A diferença está aí Minha tristeza saciou-se A diferença está aí Minha tristeza